Conseguiu entrar? Conseguiu. Vamos lá. Conseguiu entrar? Conseguiu. Vamos lá. Aí, metal pesado. Cadê você? Isso aqui é perto de você. Vamos fazer um pego. Vamos pegar um carro e vá até Roger's Crap. Aqui ó, vamos nessa lata velha aqui mesmo. O cara veio correndo atrás ainda, você viu no carro? Foi, velho brabo. Ae, vamos fazer missão. Até que enfim. É mano, tutorial do bagulho. Só para não perder a prática. Porque é GTA né, dá para atropelar as pessoas. É. Ó, uma música sinistra né. Eu tirei a música. Não, estou falando a música da missão aí ó. Fica tocando uma... Não, tirei. Eita, roube a cocaína. Eita preula. Eita preula. Olha, já comeu aqui já velho. Corri. Eu morri velho. Morri, morri. Você morreu também? Você morreu também. Vamos lá. Eu saí do carro e a câmera não me seguiu. Vamos lá. Deixa eu correr lá para o outro lado. Eita preula velho. É, nós vamos roubar cocaína né mano. Olha o cara me atacou de novo velho. Vamos lá. Os caras estão com uma atrapalhadora. Ficou sem vida. Morremos as vidas tudo. Ah, você está ou... Vai lá, vai lá. Ixi. Morri eu. Matei um cara mas levantou. Missão fracassada. Ixi. Nossa. Vamos de novo mano. Vamos de novo mano. Vamos. Pô mano. Os caras estão com uma atrapalhadora pô. Vamos lá. Fazer o que? Vamos lá. Fazer o que aqui? Não sei mano. Só vou saber na hora que começar o jogo. Começar tudo. Riscos em Rickman. Mansão Rickman. É meu carro? É meu carro. Poxa, onde é que você está? Aqui ó. É meu carro. Olha lá. Bate no meu carro louco carai. Então, mas olha onde eu saí. Eu estou dentro da mansão cara. Como é que eu vou sair daqui? Onde? Onde que eu estou? Eu estou vendo você lá fora. Então. Lá dentro quer dizer. É. Você não consegue derrubar isso. Eu estou aqui fora com o carro vermelho ó. É eu vi. Tenta derrubar esse... Acho que eu não consigo sair daqui. Tem um muro aí na frente. Não tem muro. Não tem muro. E aí, como é que eu saio daqui? Por que que o lobby me jogou aqui? Ei GTA. Oxi. Outro cara está te esperando aqui também. Aê. Meu carro vermelho. Eu sei. Eu vi. Vambora. Ó o cara está esperando a gente. Vai lá. Para na amarelo lá. Ó o foco é entrar aí. Vamos lá. Vamos lá. Estou de metraca. Espera o seu parceiro. Ele vai hackear aí ó. Vai cara. Abre aí. Ele está tentando hackear o... Você soltaque essa arma aí só? Só. Só. Estou com a cara toda estourada. O seu boneco está com uma boina. O seu boneco está com uma boina. Mó malandro. Mó malandro. É. Meu boneco tem uma cara de perdido da toa. O cara está conseguindo... O cara está conseguindo... Ah abriu. Vamos lá. Já se esconde aí mano. E aí. E aí. Ah já derrubei um. A a a a a. E aí. E aí. E aí. E aí. Fica esperto aí que aí na frente A polícia tá chegando também Retome os carros, a gente tem que pegar os carros Tem uns carros, a gente tem que roubar uns carros O cara já roubou um já Vai pro estacionamento ali ó Estacionamento não, na frente da cavalo, pega o carro Tá vendo aqui ó, azul Não, não é esse carro caralho, é o outro Acho que é o piloto aqui, vamos lá Entra aí, entra aí É isso aí Eita porra, ele quase tá metendo bala, a saída é por aqui né É, vai Já era Mas vai pra onde agora? Tem que dar a polícia da polícia Viu a gente Viu a gente Ixi Esse carro é ruim de controlar demais Agora vai, agora vou pegar a avenida ali à esquerda e vou embora Ó, o cara tá ali também Direita, direita, direita Não, na próxima não, sobe, 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 sobe Vira à esquerda Sem bater em nada, sem bater em nada, na manhã Tá vindo o cara na nossa direção Pera, freia Freia, freia caralho Agora viu Vou subir Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, a próxima é esquerda Esquerda? Aí Oh caralho Já foi Muito estreito Agora tem um cara descendo Esquerda de novo Aí De novo, esquerda De novo Caralho Agora vai ficar complicado De novo, esquerda Agora Ixi Você pegou a direita A paulada da freula É, acho que deu certo Vai na manhã Vai na manhã Que eles estão procurando Aí, ó Beleza Despistando Subimos aqui no jardim Limpão Ninguém pega não Limpão Se eu vier aqui no Limpão Já era O Limpão As voz estreita Igualzinha Olha São desses casão Parece o Diviné Vixe Olha, mano É que eu me empolguei Foi mal Puxou o carro Puxou o carro Você viu Carro Homem da freula Cara, aquele que eu Abastei carro Você tá louco É, a gente rouba o carro inteiro Entrega só a lata É Acho que o cara já entregou o carro Já, hein Ou ele morreu Acho que não O nível dele é alto Olha lá Ele já tá lá Esperando a gente Quantos carros tinha lá Eu tô dentro do carro Olhando pra você Eu tô na visão Primeira pessoa Olhando você dirigir Quantos carros tinha Lá na garagem Lá na mansão Você viu Tinha mais um Tinha mais um Olha o cara Será que eu tinha que pegar um Será que eu tinha que pegar um Puxou Esse barulho de tiro É ele Aí, beleza Desculpa a demora Limpão Ué Cadê meu óculos Acho que você perdeu Arrancaram a barriga Dinheiro pra caramba Eu vou depositar Ah, eu passei pro nível 7 Passei pro 5 Desculpa Ah, você já tá no nível 8 Já Aham Continuando esse ritmo Ainda chega no nível 12 É Já vai Já tá tarde Vai ter que ir no dentista Amanhã você vai no dentista? Aham Rouba a metafetamina Mais? Mais uma? Nossa Já tá pro lado da rua Beleza, vambora Deixa eu marcar o GPS aqui Ok Bora Bora Os caras jogaram o carro em cima de você É aquele cara lá do outro lado Ah, saco Meu É que eu desço lá, hein Você já achou já o lugar? Já chegou já É pra matar os caras? Peraí que eu tô chegando ainda Eu tive uma batida Olha Olha Camper da porra que eu sou Mano E tem umas motos lá ainda Cadê você? É do lado de uma ponte aqui Onde tem um trem Eu vi Peraí que eu vou descer Eu tô vendo o seu carro já Eu vou cortar caminho Eles não me viram, mano Peraí, tô chegando, tô chegando É não tem o silenciador, mano? Ah, tem mais É que eu tô chegando Tá preu, velho Tá preu, velho Cara, é... Caiu aqui, ó Eita camperagem, velho Tá vendo, mano? E eu tô quase sniper ainda, cara Olha, vou matar aquele cara que tá lá de costa Tá Vai parar Um, dois, três e... Aumentar o laço Aí Protege, protege Ha, ha, filteiro, olha Me toca, é, matou Me toca, atrás daquele carro Só levantando o braço Ali Outra, me matou Matou o camper Cadê eu? Tem mais um Por que que eu tô perto? Eu vou descer, hein Nossa, me jogaram pra cima da ponte o negócio Cadê? Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso Não tem um trem passando? Ah Eu pulei bem na hora que ele vinha passando E pra onde você foi? Eu perdi as duas vidas Putz Não, não dá pra vir por aqui Pra onde é que eu tenho que ir? Que contraste aí Daqui, ó Eu tô vendo você pela câmera cinematográfica Opa O de Mustang O de Mustang, né, cara Ixi Maria, tem alguma coisa vindo aí Eita, pera Não, tem uns caras vindo atrás de mim Eu pulei na frente do trem Ai, olha os caras Eita Nossa, os caras estão aqui De uns loucos atrás de você Ele vai ter que entregar naquele pico, né Ae, chegou Ae, chegou em 8.400 Ae, chegou em 8.400 Ae, chegou em 8.400 Ae, chegou em 9.400 Ae, chegou em 9.400